Estamos aqui homenageando ao diálogo Silas, tá? Vamos estar falando um versículo pra ele, né? Que ele fez o aniversário nesta semana. Ela vai desejar, ele fez o aniversário ontem, nós vamos desejar um feliz aniversário pra ele. E o Enzo vai estar com a palavra e nós vamos estar louvando o Senhor, tá? Como louvou, parabenizando o caro irmão pelo belíssimo trabalho que nós vamos lhe ensinar. Então, Silas, a sua vida aqui não é pra tirar foto, não é pra fumar, não é pra fazer nada. É pra você sentar aqui com isso. Campeão criador, dando graças a ele pela vida do Diálogo Silas. Hoje é o dia especial, seu aniversário vamos celebrar, agora com os juntos vamos char Capupiá, parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é o dia especial, seu aniversário vamos celebrar, agora com os juntos vamos celebrar, parabéns, 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 parabéns. O que você faz com a dor do Senhor? O que você faz com a dor do Senhor? Parabéns, parabéns! Deus te abençoe, parabéns! O que você faz com a dor do Senhor? Amém. Amém.